Oi, pessoal, tudo bem? Que bom que estão aqui. O vídeo de hoje advém de uma pergunta de vocês, que pergunta assim, por que estão acontecendo as guerras nos astrais? Já dura muito tempo? E só vai acabar junto com o início da regeneração? Estou aqui hoje para responder essa pergunta que é bem profunda, interessante, maravilhosa. E, pessoal, os motivos das guerras astrais, né? Sempre vão acontecer. Sempre vão acontecer as guerras no astral, né? Até atingir um momento muito específico. Porque é o momento esperado por todos, né? Seja pela luz, seja pelas trevas, que é o domínio da massa crítica da Terra, né? Por isso que não se vão desistir também, não se vai desistir da manipulação das massas, enfim. As guerras no astral sempre vão acontecer. Enquanto houver conflito interno nos seres, o conflito interno sempre vai existir. Hoje em dia, isso não nos interessa, isso não cabe a nós. A guerra cabe a quem a faz, né? A gente é da paz, né? E quem é da paz não participa dessas guerras, né? Já faz parte da massa crítica, daqueles 60% da humanidade, desperta, consciente. A gente vai falar aqui o que agora pede-se, o que se pede para a humanidade desperta na Terra. Porque a grande mudança acontece quando a massa crítica que se fala, né? A maioria tende para um lado. A realidade é um consenso, né? E a realidade sempre vai ser um consenso. A realidade... A gente cria a nossa realidade, porém a realidade está nos criando também, né? A realidade que nos compete da nossa vida é aquela que compete a nós, nosso âmbito de crenças, pensamentos, vibrações, emanações, né? Mas a realidade coletiva é um consenso que é a reação do universo à emanação de todos os seres humanos. Todos os seres humanos emanam informação para o campo e o campo diz que seja feita a sua vontade de acordo com toda a humanidade, né? É uma realidade, é um consenso, é um consenso de todo mundo. Então, para que mude o consenso, tem que mudar o consenso, né? E para mudar o consenso, tem que mudar a maioria das pessoas pensantes de tal assunto, do assunto X. E quando se fala em iluminação da Terra, de um planeta, é as pessoas estarem, a maioria, esclarecidas. A regeneração é 50% mais 1, né? 51% nós estamos no mundo regenerado, onde 51% do planeta está desperto. E o que é pedido agora para nós, para as pessoas despertas? Para que a gente se consolide, né? Por que é uma batalha por 60% da humanidade? Porque a hora que for atingido 60% da humanidade consciente e desperta, o mundo transcende. Nós estabelecemos a regeneração no planeta, né? O que vai um caminho ainda que vamos percorrer de tomadas de consciência coletiva, né? Mas o que se pede agora para os seres despertos do planeta Terra, né? Se pede, qual que é a maturidade espiritual do momento? Claro que é a tomada de consciência da mente, né? Ser consciente que tu é o ser pensante. Esse é o ponto chave, né? E crucial na evolução cósmica de todo ser, que é o ponto que diferencia do animal do anjo. Porque enquanto o ser ainda não está desperto e consciente de que ele é um ser que pensa, que tem emoções, mas o pensamento e as emoções não são eles, quando ele se dá consciência disso, é claro, ele passa a ser um ser consciente. O ser que tem consciência que pensa e tem consciência que sente, mas não se identifica nem com a mente nem com os pensamentos, né? O ser, ainda no módulo primitivo da vida, ele, quando chega na fase humano, ele se confunde com a ferramenta da mente, com o pensamento, se deixa levar pelos pensamentos, pelas emoções e pelos sentimentos, se mistura ali, ele se mistura ali. Ele não se percebe como a consciência que tem os pensamentos. E daí se faz a desidentificação com a mente e com os pensamentos. Esse é um ponto que a gente está. Então, a maturidade atual, sim, é ter consciência de que nós não somos a mente, mas nós a utilizamos para bons propósitos, para boas construções, para a prática do bem e para o autoconhecimento e conhecimento, né? Essa é a base, esse é o básico, o básico. Porque nesse ponto, é um ponto-chave no universo, porque a gente assume uma dinâmica cósmica, que é a do feedback, que é a consciência. Pela primeira vez na existência deste ser, ele tomou consciência dele mesmo. O ser tomou consciência dele mesmo. Ou seja, ele agora existe, ele agora não é mais fruto do meio e levado pelo meio ao longo da evolução, mas a evolução dele passa a ser consciente. Entende? Ele tomou consciência que evolui, que é uma consciência, e ele tomou consciência que ele é o ser, além da mente e do pensamento. Mas a maturidade que se pede atualmente, claro que é essa. Essa é maravilhosa porque a pessoa vai se sentir bem a partir do momento que ela tem essa consciência. Porque ela vai estar em contato com a origem da felicidade. Que aqui no planeta Terra, se tem a maneira de pensar, que a felicidade vem do externo e de algo físico que a gente vem a fazer. Vou fazer algo muito bom e daí eu vou sentir felicidade por causa que eu estou fazendo algo. Não. Isso é uma grande ilusão. Ilusão que faz com que a gente pense que a felicidade vem da matéria. Muitos dizem que a felicidade não é desse mundo. Não é. Dá para se viver feliz aqui, sim. Mas a felicidade não é desse mundo, porque a felicidade não tem nada a ver com a matéria. A felicidade é o contato com o ser interior. E esse é o ser interior. É aquele que está consciente. É a consciência consciente dos pensamentos. Todo momento que você está presente, consciente, ali brota a felicidade. Você não percebe, não se dá conta, mas as coisas que você gosta de fazer, a partir daquilo ali, tira a felicidade, é porque você está presente. Você está entregue àquele movimento. Permite ele 100% existir. Desfruta dele. Ou seja, está em contato contigo. Por isso você tira a felicidade daquilo. A felicidade vem de dentro. Vem do ser. Não vem de fora e do mundo externo. Mas essa é a maturidade ainda que se pede? Não. Não é. A única maturidade ainda que é pedido para o mundo da regeneração é... Essa que eu dei agora é uma lei. Não é porque vocês estão além da média. Então eu já dei a realidade depois. O que é pedido depois ainda. Agora, gente, só é pedido para a humanidade. Para que a gente atinja sempre essa massa que vai fazer a virada de chave na humanidade. A única coisa que se é pedida é que se tome consciência do que que alimenta o seu coração, né? É saber aquilo que a gente quer alimentar no nosso coração. Então só é pedido que cada um saiba aquilo que quer alimentar no seu coração. Que tome consciência daquilo que está alimentando no seu coração. Que tipo de energia você está alimentando? Uma dica é tudo aquilo que você pensa, você está alimentando. Tudo aquilo que você foca a sua mente, você está alimentando. Tudo aquilo que você foca o seu ser, você está alimentando. Se você foca o seu ser em problemas, você está alimentando o problema. Então a partir de agora cada um é chamado a ter consciência lúcida. Daquilo que está alimentando energeticamente no mundo. Vejam só. É um ponto chave, não é? E esse é um padrão da mente no mundo regenerado. São seres que têm assepsia mental, que têm consciência daquilo que alimentam no seu campo da mente. Porque a mente é uma ferramenta que vai vir a produzir a partir daquilo que ela é alimentada. Ela vai passar a gerar a realidade a partir daquilo que ela é alimentada. Essa consciência não se tem no estágio da evolução antes da regeneração. Não. Veja o exemplo desse mundo ainda expiatório de provas. O padrão da mente que viverá no mundo de regeneração é menos dependente das orientações exteriores. Olha que interessante, né? O padrão da mente da regeneração é menos dependente das orientações exteriores. Hoje parece ser bastante dependente das orientações exteriores, né? As pessoas sempre perguntam o que fazem, sempre se sentem inseguras com o que fazem. Mas na regeneração se confia no seu ser interior devido ao contato com ele. Quando a gente sabe que a gente não é a mente, a gente tem condições de silenciá-la, se a gente tem condições de silenciá-la, a gente consegue não dar bola para o que ela fala. E quando a gente não dá bola para o que ela fala, a gente deixa o silêncio viva, que o momento exista, brota na nossa mente as respostas e as soluções. Porque vem do ser interior. Vem dos campos intuitivos mais elevados que o campo mental. Então, a alma na regeneração será menos dependente das orientações exteriores, necessitando buscar menos os recursos da verdade no mundo, porque não, não existem no mundo, né? Mas buscar os recursos da verdade dentro de si. E as identificações que se terá no mundo da regeneração é apenas as identificações com tudo aquilo que é bom e positivo. Hoje ainda não. Hoje ainda não temos essa condição de apenas nos identificar com o bom e positivo. Hoje as pessoas se identificam com coisas ruins, acham que são, né? Ou seja, se identificam com ilusões. E estão inconscientes dessas identificações. Até porque estão associados com a mente. Não existe ali ainda uma separação. Entre o ser e a mente, as ferramentas e os corpos, e a média de pensamentos, e o pensamento da sociedade, e o que a sociedade acha, o que a sociedade pensa, as caixas, os formatos, os padrões. É tudo guia, tudo... Vai seguindo, né? Vai seguindo. Essa é a diferença do ponto onde o ser se torna consciente. E é por isso a batalha pelos 60% da humanidade. Porque quando chega-se a uma massa crítica de pessoas despertas e conscientes de tudo isso, do ser, da vida que habita nelas, aí nós já estamos falando do mundo regenerado pleno. Então por isso a batalha pelos 60% da humanidade, por suas guerras nos astrais, né? Sempre para hipnotizar, para deixar as pessoas sem conseguir atingir essa meta. Os seres que fazem os programas de controle da percepção no mundo hoje não querem que isso seja atingido. Mas tudo isso é reflexo, né? Porque todos os seres no universo estão a nosso serviço, nos mostrando a nós mesmos. A gente que chama de coisa ruim, coisa não boa, mal. Mas tudo está a nosso serviço, nos mostrando a nós. Tudo que existe de ruim na sociedade, no mundo das guerras, é reflexo que existe dentro do interior, de uma massa crítica de pessoas, que então consegue se expressar e aparecer no mundo, na sociedade. Então é por isso que está acontecendo essa guerra, que já dura muito tempo e vai seguir durando, né? Até no mundo adentrando a regeneração, ainda vamos ver conflitos, porque a regeneração é o mundo regenerando, ainda está lá, ainda está saindo e borbulhando e melhorando. Elas fazem parte, né? O que a gente vê aqui na superfície é uma pequena amostra de algo que é muito grande nos planos astrais e astrafísicos, porque é o universo da mente, né? Antes de manifestar nessa densidade. Então lá, já está sim, aqui, borbulhando. Porque o mundo mais sutil da mente, os planos astrafísicos, é a mente. Basta pensar para existir. Aqui tem que ser feito um esforço muito grande, uma empreitada muito grande para existir. Graças a Deus é um filtro, né? Que faz com que a gente consiga viver num mundo mais estável e assim tirar múltiplos aprendizados desta calma ao qual o mundo vai tendo resoluções. Eu espero que tu não tenha calma para apertar o like desse vídeo, caso tu tenha gostado. E apertar este botãozão para se inscrever neste canal, que eu quero responder todas as tuas perguntas assim que possível. Então deixem elas aqui embaixo e a gente vai responder também, tá bom? Agradeço de mais um maravilhoso final de semana. Nós nos vemos nos próximos. Um grande abraço e até mais!